Hora de falar da Azul Veículos, Douglas vem com muitas ofertas para você, o seu carro, tanto você sonha, este ano você vai comprar o seu carro na Azul Veículos. É isso aí, nós estamos aqui na rua 1º de Março, número 85, no Guanabara, do lado da Avenida Brasil, do lado de cima da Barão do Itapura. Telefone daqui, 19-2512-4950. Nós vamos começar com essa oferta aqui, ó. 307? 307 Sedan Fellini 2008, R$ 21.890, uma entrada nesse carro. Parcelinha de apenas R$ 519,00 por mês. Parcelinha fácil para você que está em casa querendo trocar de carro. Próxima oferta, Douglas. Olha, a próxima oferta é fantástica para você que quer uma troca com troco. Está precisando de dinheiro? Tem um carro de maior valor? Vem para cá, leva este Siena com direção hidráulica 2004 por apenas R$ 12.890,00. Continuando as ofertas, Azul Veículos tem muito mais para você em casa. O que está chegando agora? Sandero, 1.6 esse carro, Expression Flex 2012. Vamos fazer nele apenas R$ 25.900,00, uma entrada, parcelinha de R$ 599,00 por mês. É a Azul Veículos, tem tudo de veículos para você, aquela forma de pagamento, melhor atendimento. E Douglas vai falar um pouco mais do que oferece a Azul Veículos para você. É o CCC, está precisando de dinheiro? Quer valorizar seu carro? Traga para a gente em consignação, nós vamos vender o seu carro com total segurança para você. É a consignação com confiança da Azul Veículos. E esse próximo veículo é o Ideia, que lindo! Ideia Adventure 1.8 2011, apenas R$ 31.900,00, uma entrada nela, parcelinha de R$ 729,00 por mês. São as ofertas imperdíveis, linda ideia para você e quem está em casa temos aquela linda Suzuki, é isso mesmo Douglas? É isso mesmo, quer um carro bacana? É uma Suzuki Granvitara 2.0 2011, este carro é automática, vamos fazer nela? R$ 37.900,00, uma entrada, parcelinha de R$ 869,00. Linda Suzuki, então se você vai trocar o seu carro, pode vir, converse com o Douglas, toda a equipe dele vai atender você com todo carinho e atenção. Então faltou o desafio para quem está em casa. É o desafio Azul, precisa de grana? Vem para a Azul, traga seu carro, nós compramos seu carro e pagamos a vista, é TED na conta. Azul Veículos, loja 2, vem falar com o Douglas aqui. Vem para cá!